E eu aprendo uma outra coisa que me ajuda a ter a certeza da vida eterna na Palavra de Deus e eu quero compartilhar isso com você. De acordo com Romanos, capítulo 5, versículo 12. Você pode ler, por favor? Ou seja, nós herdamos a morte. Como seres humanos, herdamos a morte. Aí talvez você diga assim, ah, mas eu não pedi para nascer. O indivíduo que ele é filho de alguém que tem uma determinada doença, ele também não pediu para ter aquela doença. Ele herdou. E em Adão, nós herdamos a morte. Por que temos tanta dificuldade de obedecer a Deus? Por quê? Porque a lei do pecado nos seduz, nos atrai, nos arrasta para a nossa própria destruição. Observe bem. Todo mundo sabe que quando bebe cachaça, destrói o organismo. Todo mundo sabe que quando se enche de droga, destrói o organismo. Todo homem sabe que se ele for entrar na orgia, mesmo tendo sua mulher, filhos em casa, ele sabe que ele vai trazer desgraça para a sua vida. Mas a lei do pecado escraviza esse homem. Por quê? Herdamos a morte. Herdamos isso. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Porque todos pecaram. O cara mais religioso que você conhece pecou também. Vamos pensar, por exemplo, talvez você diga, não, mas isso não é justo. Digamos, uma mulher engravida e passa alguns meses com seu filho no ventre. Passa-se o tempo e, de repente, há uma incompatibilidade entre o organismo da mulher e o da criança e surge um aborto espontâneo. Aquela mulher deixou de amar aquela criança? Não. Mas houve algo que dificultou a gestação. Houve uma barreira entre aquela mulher e aquela criança. Assim aconteceu conosco por causa do pecado. Deus te ama. Deus me ama. Deus amou o homem. Deus trouxe o homem à existência. Entretanto, o pecado fez a ruptura. E nem por isso Deus deixou de amar, mas não deu mais para manter a intimidade, a comunhão, a ligação. Porque Deus é santo. E Deus não participou do pecado. Pensemos o seguinte. Digamos que alguém vá lá e assalte o banco. E tem as câmeras, tem as testemunhas. O ladrão é preso. E quando ele chega diante do juiz, ele sabe que não tem saída. Tem testemunhas, tem as câmeras. E ele chega para o juiz e fala assim. Seu juiz, é o seguinte. Se o senhor me liberar dessa, nunca mais eu assalto outro banco. O juiz seria justo de liberar o camarada? Sim ou não? Deus é mais justo do que o juiz dessa terra? Sim ou não? Logo, Deus não poderia deixar os nossos pecados impunes. Deus não poderia deixar os 25 mil pecados do Sandro impunes. Deus não poderia deixar as ofensas que você cometeu contra ele impunes. Porque Deus é perfeito. Deus é perfeito. E aí a gente observa que herdamos a morte. E Deus, na sua justiça, como o mais justo juiz de toda a terra e além dela, deixou para nós a consequência dos nossos pecados. Mas para a gente não parar nessa história triste, temos uma notícia muito interessante. Cristo morreu por nós. Você pode declarar isso? Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós.